Desde 2005, uma lei federal assegura o direito das pessoas com deficiência visual de ingressar e permanecer em qualquer lugar público ou privado de uso coletivo acompanhadas de cão-guia. A lei é clara, ninguém pode barrar um cachorro-guia. Em território catarinense, a lei é ainda mais ampla. Por aqui, toda pessoa com deficiência tem o direito de ir e vir acompanhada de cão-guia ou cão de assistência. Esses animais são treinados e educados para realizar tarefas que contribuem na autonomia de qualquer pessoa com deficiência, não somente os cegos. Hoje eu recebo a Maria Jovelina e os seus dois cães para um bate-papo sobre a importância desses animais na vida da pessoa com deficiência. O Rede de Inclusão já está no ar! Bem-vinda, Maria Jovelina e sua turma, né? Júnior e Júlia. Obrigada, amada. Obrigada, pessoal, pela acolhida e por esse espaço de poder levar a importância dos animais de assistência às pessoas e a toda a população em geral, né? Vamos começar explicando, então, qual é a diferença do cão-guia e cão de assistência. Muita gente desconhece ainda esse termo, né? Cão de assistência. Sim. O cão-guia, todo mundo conhece como cão que auxilia a pessoa cega, mas, na verdade, não é assim. O cão-guia, a lei diz que o cão-guia restringe-se às pessoas cegas e com baixa visão. Então, só que as pessoas conhecem o cão-guia para cego e esquecem as pessoas com baixa visão. Baixa visão são algumas doenças que causam, algumas doenças oculares que causam a baixa visão, é catarata, descolamento de retina, retinopatia diabética, entre outras, né? E essas pessoas têm direito a um cão-guia, só que as pessoas fecharam o cão-guia para cego. E se a gente voltar um pouco na história, cão-guia não é só para cego. Cão-guia, ele guia a pessoa com deficiência. A história, sim, começou através de um cão que estava guiando um cego. Mas lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial, muitos soldados vieram amputados, com estresse pós-traumático, e os cães eram treinados para eles. Para a pessoa com deficiência, né? Isso, para a pessoa com deficiência. Então, cão-guia é o cão que guia a pessoa com deficiência. Não é só para cego. Então, a lei está inconstitucional desde quando ela foi criada. E agora, esse termo cão-de-assistência, ele veio para complementar? Então, o cão-guia ou existe a diferença? Sim, ele veio para complementar, né? Mas, na verdade, o pessoal está começando a costurar a lei. Então, assim, o cão-de-assistência hoje é o cão-guia, mas um cão-guia é um cão-de-assistência. Só que, como esses anos todos ele ficou conhecido como o cão que guia o cego, então ficou cão-guia para cego, cão-ouvinte para o surdo, cão-de-mobilidade reduzida para cadeirante ou pessoas com mobilidade reduzida, ou um idoso, né? Eu tenho mobilidade reduzida. Cão-de-alerta médico, cão para serviço psiquiátrico, cão-animal de apoio emocional, né? É muito mais amplo. Então, para dar essa amplitude, hoje denomina esse cão-de-assistência. Inclusive, no estado de Santa Catarina, a legislação é recente, de 2020, né? Que garante o direito desses animais de ir e vir com os seus tutores, né? Sim. Mas a história da Maria Jovelina é muito antes disso. Ela tem muita coisa para contar para a gente. Vamos voltar lá atrás, então, em contar como que foi essa tua relação com os cães de assistência, como que começou, que foi muito antes da legislação, né? Essa é a minha história de vida, na verdade, né? E da nossa família. Lembra que eu falei que os cães, antigamente, eles eram usados para ajudar os soldados que vinham pós-guerra? Então, o meu pai serviu o Exército Brasileiro, quando ele era jovem, e ele estava na explosão de Deodoro. Ele estava no Exército quando houve a explosão do paiol de pólvora do Exército. Ele ficou três dias e três noites, ele e os colegas dele, numa vala, sem poder se levantar, comer ou ir em banheiro. Devido à explosão, ele perdeu a audição e ele teve estresse pós-traumático. E outros problemas de saúde que acarretaram devido a essa explosão. Ele é um, dois... Ele era, né? Ele acabou... Ele faleceu. Ele é um dos sobreviventes dessa explosão. Então, se a gente voltar à história do cão-guia, ele teria o direito a um cão-guia de assistência. Entendeu? Devido toda essa história, tanto ele quanto as pessoas que sobreviveram daquela explosão. Então, lá atrás, desde o teu nascimento, então, você já ouvia essa história que veio do teu pai. Sim, não é novidade pra mim. Entendeu? Então, eu sempre pensei, ah, eu queria que meu pai tivesse um cão de assistência, um cão-guia, né? E eu nunca tinha me tocado que os nossos cães eram esse apoio pra ele. Vocês tinham cães em casa. É, que na verdade, hoje que são os considerados os pets, né? Então, os cães sempre ajudavam o pai, né? Então, quando o pai também, quando ele chegava do serviço, eram os cães que acolhiam ele, né? Mas nunca me toquei nessa situação, né? Porque eu pensei, ah, queria que fosse, assim, assim, tu idealiza uma coisa, né? E daí, no ano de 2000, devido um colírio na vista, eu perdi a cuidade visual. E não foi só isso, eu desmaiava, né? Devido o colírio, eu comecei um quadro de síncopes, né? Teve outras reações de saúde. É, eu tive um choc anafilático com overdose, devido o colírio na vista, que me desencadearam vários problemas de saúde. E a minha neurologista indicou que a minha cadela fosse treinada pra mim, e devido a depressão e o pânico, que ela também tivesse filhotes. Pra eu ter esse trabalho de cuidado, né? E assim foi feito, e assim nasceu a Dúdia e o Manifofão, que são o símbolo hoje do nosso projeto. Maria Jovelina, e o projeto que você lançou foi agora, né? É 2019. Sim, quando o meu último cão faleceu. Então, como eu tava ali comentando, né? Contando pra vocês. A minha médica indicou os cães, e os cães foram treinados pra andar comigo. Então, eles auxiliar... Era pra eu ir pros Estados Unidos, pegar um cão guia lá. Eu disse pro pai e pra mãe que eu não ia, que eu não vou pros Estados Unidos. Porque o meu problema não é só a visão. Eu vou ter... Eu tô desmaiando, eu não tenho força. Como é que eu vou engatinhando? Então, assim, de um quarto pro outro, ou pro banheiro, eu ia engatinhando. Às vezes, quando eu tava bem ruim, né? Não vou pros Estados Unidos, então vão treinar a Dúdia pra andar comigo. E assim foi feito. Ela foi treinada, os cães foram treinados pra andar comigo. E passaram-se os anos. Faleceu a Dúdia, o Mano, e por último agora o Fofão. E por último agora o Mano, há três anos atrás. E daí procurando... Aí meu quadro piorou. Porque daí tinha falecido a mãe e o pai também. Então faleceu a mãe, a Dúdia, o pai, o Fofão. Foram perdas muito importantes, né? Você é uma guerreira. E o Mano. Aí o meu quadro piorou. E eu não conseguia mais sair de casa. E aconteceu um monte de coisa. Era crise em cima de crise, desmaios em cima de desmaios. E daí, assim, eu comecei a procurar. Eu liguei pra todo o Brasil. Todas as escolas. Liguei pras escolas de cão-guia daqui do nosso estado. E eu tô na lista de ter um cão-guia até hoje, que eu me inscrevi. E fora do nosso estado, as escolas de São Paulo e de outros locais, não. A gente só trabalha com a nossa cidade, né? A gente não dá pra outros locais. A gente deseja sorte e tudo, né? E eu, assim, não. Se eu não vou ter um novo cão de assistência, um novo cão-guia, eu vou fazer o que outras pessoas tenham. Aí eu convidei uma amiga também, sabendo da história, que tava me ajudando, a Denise. E daí ela me ajudou a fazer o texto, né? Aí a professora Terezinha também me ajudou a fazer o texto. Aí esse texto foi parando de mão em mão. E foi parar na mão do Mário Mota. Que a gente mandou pra várias emissoras e jornalistas, né? E pra amigos. Porque comecei a divulgar a importância do cão de assistência. E o Mário Mota me chamou pra dar uma entrevista pra ele na CBN, no programa dele. Ele levou o texto. E a entrevista foi parando de mão em mão. E assim veio o Júnior e a Júlia. Por 40 dias. Ah, foi aí. Foi assim que eles vieram. Que daí a amiga, a prima de uma amiga, assim, Olha, minha amiga, ela tá com filhotes e ela quer dar pro projeto pra vocês. Daí, e nisso já tinha contato, já tinha entrado em contato com as associações. Com as pessoas com deficiência, né? A FLODEF, a Associação dos Surdos, a Associação dos Cegos, de Florianópolis. E daí os cães chegaram e a gente começou... Imagina, a minha vida começou a mudar, né? Aí assim que eles já chegaram, eu desmaiei em casa. Não, no dia que eles chegaram, gente, eu tava na emergência da Unimed. Aí a gente foi pra casa e dias depois eu desmaiei em casa. Quem já me acudiu? Ele. Já foram eles. Já foi ele, já foi lá, já ficou de pertinho, sabe assim? Então já mostrando, assim, que eles têm esse dom, né? E hoje o projeto, ele é mais um projeto, uma voz pra falar dessa importância dos cães de assistência, pra mostrar pra outras pessoas como eles são parceiros, como eles participam da vida da pessoa com deficiência, a importância deles, né? E também pra mostrar, tanto pra sociedade quanto aos órgãos públicos, da importância da legislação? Isso. Isso tudo que tu falou é verdade. É isso que eles são. E na verdade eles são um projeto vivo, mostrando tudo isso. O Júnior e a Júlia se tornaram um projeto vivo, mostrando essa questão da importância da inclusão, esse trabalho, essa importância séria de conjunto entre os órgãos públicos, né? Maria Juvelina, então se existe uma legislação federal, né, que fala lá sobre os cães guia, agora em Santa Catarina uma lei estadual sobre os cães de assistência, o que falta então pra vocês terem esse empoderamento com os animais de entrar nos lugares livres, sem serem julgados, com cara feia quando vocês chegam, muitas vezes, como você estava contando até pra gente nos bastidores, os municípios eles precisam ainda se adequar à legislação estadual, vice-versa, como funciona? Sim, os municípios eles têm que se adequar às leis estaduais e federais, né? Então a gente por enquanto tem a nossa lei estadual que ampara o cães guia de assistência e os municípios agora, tipo assim, a gente está com um projeto junto com a vereadora Mariane, a nossa gratidão a ela também, né, por ter pego junto essa causa conosco, o vereador Adair Tessari de São José, que também pegou essa causa conosco, né, ambos fizeram um projeto de lei, em São José já é lei, né, que traz pro município essa importância do cão de assistência. O projeto de lei que quem pegou junto conosco foi a deputada federal, a Carmen Zanotto, que hoje é a nossa secretária de saúde, né, então a gente também tem que ver como vai estar esse projeto federal, né, é o PL 2131 barra 22, então o que a gente precisa hoje? Que esse projeto de lei federal seja aprovado, o PL 2131 barra 22. Que aí é o projeto que abre mesmo? Aí ele vai abrir a lei, aí ele abre a lei do cão guia. O que a gente percebe aqui, né, estudando sobre o projeto Irmãos Danf e mesmo da Maria Jovelina, é que a atuação da ONG nesse momento é a história dela mesmo, né, a história que inspira, que juntam outras pessoas, né, com deficiência, outras mãos também pra ajudar o projeto. Então... Hoje é uma associação. Uma associação, virou uma associação, então. 5 de dezembro a gente virou uma associação. É até difícil a gente resumir toda essa trajetória dela aqui no tempo curto de programa que a gente tem, né? Mas eu gostaria, Maria Jovelina, que você olhasse pra aquela câmera ali agora e chamasse mais pessoas pra dar a mão ali pra vocês. Ah, eu vou chorar. Pra vocês. Bom, pessoal... Andar do lado de um animal de assistência... Independência, cidadania, eles são nossos olhos, ouvidos, nosso coração, são a segurança dos nossos passos. Através deles, concretiza-se o artigo 5º da Constituição, o nosso direito de ir e vir, a nossa cidadania. Maria Jovelina, a gente deseja que mais pessoas se unam, então, a esse projeto tão bonito. A gente tá muito emocionado e orgulhoso também, como catarinense, de ter você aqui, levantando essa bandeira. Parabéns. Obrigada a vocês dois que estão cuidando dela, né? E estão sendo referência também pra outros cães e outras famílias, né? Que vão receber esses cães de assistência. Obrigada, obrigada pelo carinho, pelo acolhimento. Júnior, agradece a tia. Ai, que amor! Obrigada, gente, de coração. E antes de terminar, eu gostaria de deixar um presente pra vocês. O nosso projeto visa a inclusão da pessoa com deficiência e os cães de assistência, na verdade, os animais de assistência. Devido a isso, a gente criou o selo 5 Estrela, Cão de Assistência, Cão de Assistência e Pet, e Cão de Assistência e Autista. A gente, os locais que fazem a diferença, não só aqui em Florianópolis, já está no nosso estado, em alguns locais acima de Florianópolis, né? Além de Florianópolis, já, em outros estados também, já receberam, pela inclusão da pessoa com deficiência e os cães de assistência. Por esse trabalho que vocês fizeram nessa entrevista, de levar a toda a população a importância dos cães de assistência às pessoas com deficiência, eu gostaria de deixar de presente pra vocês o selo 5 Estrelas, Cão de Assistência. Ah, a gente fica super... Cão de Assistência e Pet. E o Cão de Assistência e Autista, que também trabalha a inclusão das pessoas com deficiência escondida. Obrigada, obrigada mesmo pelo carinho, por essa abertura. E a gente recebe esse selo, Maria Jovelina, com muito amor, com certeza, ele vai pra Assembleia Legislativa, o Rede de Inclusão é um meio de comunicação, que a gente quer trazer mais projetos, mais pessoas como você, inspiradoras, que estão aí nessa corrente do bem, né? Por mais inclusão, por um Estado mais inclusivo. Obrigada de coração mesmo pela tua participação. Obrigada. E vale lembrar que a responsabilidade é de todos, né? A responsabilidade de promover mais inclusão. É de todos nós. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Mais uma vez, muito obrigada. E que mais pessoas possam receber esse selo aqui. Tchau, pessoal. E que mais pessoas possam receber esse selo aqui,